Música Opa, pois então, tranquilão? No ar ao vivo e a cores com vocês mais um Capitã Underground Que como sempre, ao vivo, sempre às 20 horas Nesse mesmo local e canal Como sempre, hoje estamos com o programa de número 45 E obrigado você também que faz parte dessa história Sempre esteve aí conosco e dando essa força Seja no YouTube, Livestream, Facebook Enfim, hoje estamos aqui no estúdio conosco A banda Dona, que atua daqui a pouco com vocês E agora estamos aqui também Vamos conversar antes da banda entrar aqui em ação Estaremos conversando com Demédius dos Reis Enio Petrine Marcelo Rocha E também Pedro McIntosh Vai faltar o Marco Antônio, mas breve Ele estará aqui conversando com vocês Pode cortar aí pra nós aí, campeão Pedro McIntosh Ah, essa galera aí que sempre Tá aqui no programa aqui, conosco aqui Dando suporte na técnica No chat Você Não vê ele O Marcelo você já conhece, vem aqui direto Zoar os outros aí, xingar as pessoas É xingado também Mas estamos aí Vamos conversar com essa galera aqui Fala aí galera Primeiramente um brigadaço Beleza aí Agora vai começar aí Reunimos aqui pra poder falar um pouco desse tempo Do que nós estivermos aqui no Capitão Underground Já são quantos Quantos meses já, Gilmar? Começou em outubro Um mês Espera aí, vamos Dá pra contar um mês Uns 11 meses já, né 10 e pouco 11 meses É, o mês que vem faz Um ano, não é isso? Faz um ano 25 de outubro Faz um ano A ideia do Capitão Underground Mas ele começou em novembro, né? É, a primeira edição foi acho que 9 9 ou 10 de novembro Nós tivemos a ideia Fizemos no YouTube Criamos a página no YouTube E uns 15 dias depois Estava começando o programa Exatamente O primeiro que o DMS falou Foi antes do Big Ben Foi um programa com o pessoal do Raço de Ódio Aí ficou muito bom E depois eles voltaram no programa, né? Aí voltaram na segunda edição Segunda edição E agora a gente vai falar um pouquinho aqui Enquanto eu vou passar pro DMS Porque eu esqueci meu papel Uma colinha lá dentro Pra gente poder falar sobre esse programa Enquanto eles falam aqui Então Parodiando o nosso grande gamete ali É cara Hoje a gente vai Tipo Marcelo deu uma ideia legal De a gente entrar aqui Na verdade Pra prestar uma homenagem Pros nossos colaboradores Que são as bandas Que vieram nos ajudar A fazer o programa, né cara? Aham É, então tipo São bandas que pra gente Tipo São extremamente relevantes Na cena Assim, né cara? Eu fiz uma colinha aqui O Marcelo também O Andrew tá querendo falar Da minha cola Não vou deixar Ela vai falar de banda Das mesmas bandas minhas Mas o negócio é isso mesmo A gente tá Nós estamos super felizes aí Porque Mês que vem A gente completa um ano De programa Esse programa que nasceu aí Do nada, né cara? Com muita Pô, um sonho Que foi plantado Dentro do coração do Marcelo Ele já te chamou E foi convidando Todo mundo aí Eu, Enio Pedrão Marco Com todo mundo E o Marcelo Teve uma ideia legal De a gente vir cá E falar um pouquinho Dessas bandas Que nos ajudaram Que na verdade São nossas parceiras, né cara? Ajudaram o Capitão Negraal Ser o que o Capitão Negraal É hoje, né? Mas eu vou deixar o Marcelo Começar a externar A ideia aí Porque Essa é a grande A ideia dele Ele sempre faz isso Ele sempre faz isso O Marcelo sempre faz isso Eu digo que o Marcelo É chato pra caralho Entendido Sempre sou chato Bem No de views Nós já passamos de 20 mil Nós estamos de 20 mil 187 183 Valeu demais É A gente pensava que ia ter Mais ou menos 100 views pro programa Não era isso a nossa ideia? Isso a média, né? Pois é Se tivesse 44 Nós estaríamos com 440 Não é isso? Isso E nós estamos com 20 mil Bem melhor que a espiral, né? Tem a mesma Minutos assim Assistidos Já estamos quase 140 mil Minutos assistidos 140 mil Pessoas que gostam 410 Olha pra você ver E tem 4 pessoas Que odeiam a gente Já aumentou? 4 Boa Valeu Antes era só 1, né? Era só 1 Nós fizemos uma festa Aqui por conta disso Valeu demais você também Cada um tem sua opinião Valeu demais Pra você ter dado Um dislike lá Normal Agora a questão de falar das bandas É a banda Sinners Por exemplo É a banda que teve mais Minutos assistidos 11.800 Depois é o Delirio Fantasma Iron Trash Antibanda Nativa in Black Mata Borrão Hotel Catete Scalped Awake E Dobs Vocês querem falar O que é que eu primeiro falo? Pode falar Eu acho o seguinte Por que falar dessas 10 bandas aqui Lógico que são 44 São mais de 44 Que ainda tem os extrapautas Inclusive tem uma do extrapauta Que é antibanda Que está em quarto lugar É o seguinte Eu acho Eu penso Eu acho Eu penso E Essas bandas Elas conseguiram Que o público Olhasse pra elas Isso Assistisse O trabalho delas Eu acho que Que isso é o mais importante A banda conseguir fazer Que as pessoas assistam Então tem uma relevância Para as pessoas Essas bandas Sim Não que as outras bandas Sejam ruins Mas eu acho Que elas não conseguiram Eu penso Que elas não conseguiram Essa relevância Então eu acho Que as bandas Tem que pensar sobre isso Porque elas Elas tem qualidade Mas por que elas Não conseguem atingir o público? Eu acho Que é um caso Se pensar Porque essas mesmas bandas Que a gente pode observar Também Nos próprios Outros vídeos delas Também acontece a mesma coisa Por que a gente observou Então eu tenho que dizer Que essas bandas aqui Elas tem um Uma chance Maior No momento De treinar um caminho De ser mais conhecido Eu não sei se foi por esforço Por qualidades Mas seja o que for Eles realmente conseguiram Cativar o público Eu acho que é um mérito deles Sim, claro A única banda Que a gente pode falar Que teve o mérito Dividido em relação a isso É o Nativo em Black Porque no dia Nós tivemos aquele Debate sobre o comunismo Ah, o Grande Daniel Oliveira Isso Mas se a gente pensar Que é metade Metade Já estaria bem também Já estaria com uns dois mil E o Alisson Só essa banda Que realmente teve esse A mais Fora isso As outras bandas Foram por mérito E o Nativo em Black Também Aproveitando a deixa Que você disse Muita gente também Conheceu o programa Através do Nativo em Black Tem que registrar isso Muitas pessoas Entraram em contato Conosco também Falaram muito bem E outras bandas Vieram tacar aqui também Porque viam eles também E outras bandas Também da cidade dele Sim Mais umas duas Ou três bandas Através deles também Igual eu falei Eles tem realmente Uma parcela aqui Obviamente que eu estou falando Mas por isso também Que eles chamaram a atenção Então são essas bandas Aqui que estão Passa para o N Eu posso O que eu vou falar Vamos ver Eu acho que Nessa caminhada Do programa Para mim Teve bandas Boas E bandas ruins Teve gente também Na minha opinião Que veio tocar Despreparado Psicologicamente Mas veio E fez o papel Que eles achavam Que estava certo No momento E nessa caminhada Eu acho que As bandas Que tiveram aqui Não deu para mim Perceber Assim Diretamente Qual que é A ideologia Deles Eu curti mais O som Que eles estavam fazendo Não deu Eu só vi a ideologia Deles mais ou menos Quando o Marcelo Vinha fazer Uma entrevista Que eu ficava ligado Do outro lado Aí eu até Discutia Do outro lado Eu falava Pô Marcelo Eu vi a ideologia Dos caras Né E nesse debate Que o Marcelo Faz Ou fazia Não sei É Que eu via mais ou menos A ideologia Da banda Mas o som Que as bandas Tiravam Para mim Foi só acrescentando No que eu sou de músico E eu Né Nessa Com a banda aqui A gente sempre conversa Ali e tal E várias vezes Já vi Cansei de ver você Elogiando Os moços Que estavam aqui Até Baixíssimo Baterista Cansei de ver você Falando Ah esse parece Com aquele Com fulano de tal Lembra Não sei o que Né Cansei de ver você Tendo várias Várias Qualidades Musicais Nas pessoas Justamente Porque eu Nesse lance De rock Esse som pesado Eu vim mesmo aqui Para fazer uma experiência Para ter um Um crescimento musical Né Que muitas bandas Que eu vi aqui dentro É uma Quase uma releitura Dos anos 80 Teria alguma assim Que você lembra agora De falar para nós Que você Acheu legal assim Eu tentei A gente estava Conversando lá Nos bastidores Eu tentei Achar o nome da banda Mas eu não consegui falar Eu falei É do Bertola Que eu Que Eu achei assim Pra caramba Sabe Uma coisa Uma coisa séria Sabe Uma coisa Não estou falando Que as outras bandas Não são sérias Um trabalho Que eu achei Um trabalho Um trabalho Que Tem uma seriedade Musical nele Tem um caminho Assim Não falando que as outras bandas Não são sérias O Bertola que foi Que me despertou mais Uma curiosidade musical em mim Foi Eu acho que foi a terceira A terceira edição do programa Se não me engano Foi Justamente Né Por isso que eu falei É Como a memória da gente Ela foge muito rápido Na minha memória Não tem nenhuma banda Agora Se não tivesse um vídeo Para a gente ver Na minha Eu estou falando Na minha Não tem Na dele tem Talvez na dele tem Na sua tem Mas na minha não tem Tem muitas coisas Para a gente fazer Que a gente não vai ficar Com a memória Mas o que me marcou mais Foi essa Entendi E também que Hoje vai entrar O 45 45 Então seria mais ou menos 45 bandas Tipo assim A gente pode achar Que é pouco Só que o tempo O tempo O tempo Que vai fazer Já quase um ano Então já Já fica mais difícil Você memorizar O que aconteceu Ano passado Você costuma marcar A banda Você vê Que baixista louco Você fala Porra Você lembra da banda Você vê aquele outro Você lembra da banda Você vai marcando As pessoas Talvez pelo visual Também Tem muitas bandas Que tem o visual Aí você vai marcando Por isso Aí você vê E vai fazendo Sua matemática Como que a banda é Vou passar para o DeMetro É o seguinte O que o Enio está falando É pura verdade Ele pegou minha cola Aqui Mas eu estou zoando Ele admira mesmo Bertola O que eu queria falar Um pouquinho Mais amplo É o seguinte O Capitão Existe Porque a gente Vocês tiveram a ideia E a gente também De jogar um holofote Nas bandas Do Underground E a nossa parte A gente sempre tenta Fazer Normal Tranquilo E eu acho Que também As bandas Também O Marcelo Falou isso ali Algumas bandas Parece que vem aqui E tipo Está suficiente E não é assim Eu não acredito nisso Eu sei que Praticamente você também não Que você é um guerreiro Batalhador Está aí com consciência Suburbana Correndo atrás Fazendo altos festivais Altas coisas Eu Para mim Na minha vida E na vida de todo mundo Aqui eu tenho certeza Que é assim A gente meio que Mergulha de cabeça na coisa Corre atrás ali O Capitão está aqui Para isso Para receber as bandas Mas a gente fica muito triste Quando a gente observa Coisas que nós Nesse tempo Nesse longo de Vamos fazer um ano agora A gente viu Que bandas que vieram aqui Nunca tinham assistido O programa Depois que vieram aqui Continuaram não assistindo Bandas que vieram aqui A gente sabe É lógico que eu não vou Se eleviando A ponto de falar Qual que é Porque na verdade A gente torce por todas É só mesmo a questão De comportamento Cara Que eu acho que Mexer com música Não é fácil Trabalhar com música Não é fácil Aí querendo ou não Você ganha um espaço Como é o Capitã Mas aí cara Você fica feliz Você já está satisfeito Por isso Porque eu acho legal As bandas correrem atrás Porque chorar Elas choram muito Choram muito E quando eu estou falando Isso eu não estou falando Porque eu ouvi falar É porque elas choram Com a gente aqui Elas choram nos bastidores Elas choram através do chat Elas choram quando a gente Encontra com elas Em eventos por aí Não cara Está muito difícil De tocar e tudo Aí eu pergunto Será porque está difícil De tocar assim É um papo pertinente Nosso Que a gente está Sempre Sempre falando Mas infelizmente Ele volta Entendeu Ele volta A gente fala Hoje Daqui um mês Eu vou voltar falando De novo Então eu queria Só mesmo Dar esse toque Eu acho que Vamos no Capitão Underground Vamos Mas vamos em outros programas Também vamos Vamos fazer Batalhar Para o circuito Dar um tempo Para a gente conseguir Fazer alguma coisa Vamos sentar Vamos pensar Vamos ver como é que dá Para a gente Fazer um festival Vamos esquecer Que tem gente Para ajudar Ou para atrapalhar Vamos fazer Por fazer É um negócio Que entristece mesmo Entristece Porque a gente Faz nossa parte aqui Sabe Com toda a modéstia Que eu estou falando aqui Mas a gente Faz nossa parte E a gente Meio que sacode As bandas assim Aí elas estão aqui Elas tomam aquele choque Beleza Mas depois você fica sabendo Que o cara não está Correndo atrás Já está se sentindo Não sei se está se sentindo Ou realmente Não tem vontade de nada Porque a gente também Tem que respeitar isso Eu não vou Prolongar não Mas eu anotei Quatro bandas aqui Que para mim Foram extremamente relevantes Marcelo quer falar mais Mas assim Você só me permite Esse espaço aqui Olha para você ver Quando a gente fala Dessa coisa de Poxa de banda Que tem que fazer Tem que fazer Cara Isso serve para todas as bandas Para a nossa banda Que vai Para essa banda Que vai nos honrar muito Com a presença aqui Hoje aqui Que é a dona Capitur Dona Capitur Todo mundo cara Serve para todo mundo Uma banda que Banda que me marcou muito Bertola Eu acho legal Porque a galera Até zoa aqui Toda banda que me remete Um pouco ali Aos anos 80 Me agrada muito Todo mundo aqui O Enio fica me zoando O tempo inteiro Que realmente eu sou muito Daquela época ali Amo A noite banda Cara Foi uma coisa que Chapou todo mundo Não só eu Mas todo mundo Equipe A galera em casa Também é uma banda legal Uma grata surpresa Para mim A banda Spartacus Maravilha Até que você Chamou os caras De Spartacus Várias e várias Várias vezes Uma bandaça Faz uma música bacana Hotel Catete Também foi muito legal A banda tem Seriedade Mas passa seriedade Através de uma coisa Bem humorada Pô cara Vamos fazer música boa Vamos impor O trabalho mesmo Não vamos chorar mais Chega de choro Ninguém está aguentando Mais choro Entendeu Vamos fazer música boa Como essas bandas fazem Não que as outras não fazem Eu estou falando São as bandas Que me marcaram Vamos fazer música boa Vamos chegar Vamos fazer uma página Legal na internet Vamos fazer um videoclipe Bacana Dona Capitu Tem um vídeo maravilhoso Que a gente estava vendo Aqui agora Futuramente A galera com certeza Hoje vai falar Para vocês assistirem Vamos fazer vídeo legal Vamos fazer música boa Vamos correr atrás Desse público Que existe sim E que está afim De ouvir uma música sim Agora vamos parar De só chorar Só chorar Você sentou Bertola E o pão de queijo Você acha que está duro demais Está velho demais Isso aí foi até Legal você lembrar Disso aí Eu acho que o pão de queijo Está duro demais Está velho demais E tem choro Lá no pão de queijo Também Vamos tirar esse choro De lá E vamos correr atrás E fazer Mas é Tipo assim Aproveitando que você está aqui Né cara E eu acho que eu não poderia deixar Jamais de te fazer Essa pergunta Como está a cena Em BH Você tocou no assunto Que que é esse Eu estou ligado Que você gosta De escutar falar Essa pergunta É cara Essa palavra É cena Essa palavra É cena Ela Ela Puxa vida Ela Nossa Eu não consigo levar Ela fez parte Dos meus sonhos Dos meus pesadelos Durante Nove meses De Capitão Underground Realmente eu odeio Essa palavra Gente Eu odeio O palavrazinha Fé da puta Essa tal de cena Porque é o seguinte Você tem uma banda Marcelo tem uma O Enio tem uma Eu tenho outra Gente eu estou me alongando Porque as vezes eu não consigo sintetizar As coisas assim E você ainda veio com essa pergunta Que agora eu fiquei nervoso aqui É o seguinte Pô cara Que cena é essa Eu não toco com você Você não me convida Pra tocar Aí se você me convida Você convida Só a minha banda Você não convida A banda do Enio Você não convida A banda do Marcelo Isso não é cena Cara Se todo mundo faz parte Se todo mundo existe Poxa Então todo mundo Tem que fazer parte Dessa cena Entendeu Principal Oco adjuvante Não interessa Mas que tem que estar Ali naquela cena Tem que estar Porque senão Cena vai ficar só em cinema Mesmo Essas coisas assim Realmente eu não curto muito Essa palavra aqui ainda Eu acho que ela ainda Não existe Eu sou um cara Que eu sou descrente da cena Pra mim ela não existe Muita gente tá se pegando Ela como um amuleto Pra falar que tem sim E que tá fazendo alguma coisa Já deixaram um recado aí Que vai vir uma surpresa aí Pra cena musical Essa surpresa não vem Essa coisa não acontece Então pelo amor de Deus Comigo não vem não De uma Esse trem de cena Pra mim não existe Cara Cena pra mim É ver o Consciência Dona Capu Bertola Todo mundo junto Tocando Todo mundo junto Né Ligar só pros brothers Amiguin Chamar não Cara Que aí já é Não é cena Aí é panela Panela Eu tô fora Gente Agora eu vou passar o microfone Pro boss aqui Senão eu perco o emprego Aqui no Capitão Underground Completando aqui São vários países Que tem assistido Capitão Underground Vamos falar dos cinco Principais aqui Brasil evidentemente Depois Estados Unidos Suíça Peru E Uruguai A gente conseguiu Mas são vários Vários Mas são cinco meses Tem mais Menos assistidos Agora a questão Você tava falando sobre Se eu vou continuar ou continuar Não Eu acho que essa questão minha De fazer entrevista Já chegou ao fim Eu realmente Não tenho mais interesse É mas eu vou falar por quê Qualquer primeira coisa Eu vi Eu notei que O próprio público Das bandas Não tem interesse Saber sobre elas E foi o primeiro ponto Então assim Se eu estava aqui Externando Fazendo perguntas A própria pessoa Poderia fazer perguntas Também no chat Mas eu vi que Nem elas faziam E quando eu fazia Algumas perguntas Aqui pra banda O próprio público Achava que eu tava De sacanagem Mas na verdade Eu só tava tentando mostrar Que os músicos Eles tem mais conteúdo Além de serem músicos Como pessoas E também Nas duas Últimas bandas Também Eu Notei algo assim Também Que eu achei Que já tinha dado O suficiente Foi naquela banda Do Subsidio A penúltima Foi Subsidio Então o que eu notei Eu notei que eles fazem Um som Baseado nas leis De 1990 Do Psicose Liga que punk Mas Eles pensam De outra forma E o jeito Que eles pensam Não chega a ser Contraditório Mas entra em conflito Com a própria letra Da música Que eles fazem Então eu pensei Seria mais interessante Se eles fizessem A letra baseada No que eles pensam Realmente Do que fazer Simplesmente Uma cópia Como foi o caso Eu acho que eles Estão até de maturidade Também São pessoal novo Talvez eles Não tenham se dado Conta ainda Que eles fazem Um protesto Mas ao mesmo tempo Eles são neutros Eu nunca vi Um protesto neutro Neutro É Você é neutro E está protestando Você é neutro Protesto de neutro Você é na favor De quanto Está protestando Contra quem Contra o neutro Ela está protestando Mas ao mesmo tempo Ela está protestando Contra alguma coisa Você está achando Que está na comunicação Não sabe o que eles estão falando Eles gostam de uma coisa Mas a mente deles Falam outra Seria mais interessante Eles falassem Sobre o que eles pensam Realmente Já que é uma questão Já que a letra é política Se até você falasse Sobre outra coisa Seria até Poderíamos até relevar Mas você falando Sobre política Não tem como Você cantar uma coisa E pensar outra Não faz o menor sentido Não fala aqui O cara tem que ser O que ele está cantando Eu acho que Dessa questão aí Quando você falou Que o punk rock É protesto Então ele mesmo Definiu O que é punk rock Punk rock é protesto Se eu sou neutro Não acredito no protesto Como é que eu vou fazer Uma letra de protesto Não faz sentido Seria totalmente Em cima do muro Então eu acho que É mais fácil Eles fazerem Uma letra neutra Seria muito mais interessante Eu acho até Mais interessante O modo deles De pensar Do que fazer uma cópia Eles são mais interessantes Do que a cópia Do que a escopia Só que eles não se deram Conta ainda A outra banda Foi essa última banda Que veio aqui Como é que ela chama Engradada Engradada Já é uma banda Assim meio Que segue mais ou menos Também o exterior Primeiro que eles são Universitários Isso é óbvio Quando eles chegaram aqui Já dava pra ver Que eles eram universitários Porque universitários É tudo igual Mesmo modo de falar Mesmo modo de vestir Mesmo tipo de Você já observa É um estereótipo Mas infelizmente É igual mesmo Eles até podem pensar Que eles não são Mas na prática São todos iguais Seja Mesmo se tocando rock and roll Se está ouvindo Sertanejo Universitário Mas o modo de agir deles É tudo igual Universitário É tudo a mesma coisa Ainda por cima Que normalmente Eles seguem uma linha Ali do professor Aquele mais ou menos De esquerda Então acabam todos Falando sobre a mesma coisa Tanto que a primeira pergunta Que eu fiz pra banda Essa banda foi Qual que é o grau de discussão De vocês Porque a letra Que eles cantavam Não tinha nada a ver Com o grau de discussão deles Eram pessoas que realmente Estudam Entendem o que estão falando Entendem sobre a sociedade E tal e coisa Mas na hora de cantar Fala uma música infantil É que eles pegam A letra igual O DC Que praticamente Eles traduziram As letras do DC Se você pegar A música do DC Tradução E pegar a letra Dessa desengradada É a mesma coisa Pra mim Praticamente um cover Do DC Aí eu Observando isso Que os caras Levem a coisa Na brincadeira Totalmente Na brincadeira Sei lá Se são burguês Se não são burguês A outra banda lá Ela fala uma coisa Mas toca a outra E isso Acaba gerando Na hora que eu vou fazer As perguntas aqui dentro Acaba gerando Uma Vamos dizer assim Ficou antipatizado Pelo público Mas você não acha Que assim Mesmo Mesmo bandas de expressão Diríamos Bandas famosíssimas Bandas conhecidas Na cena Quais são? Quais bandas? É Assim É O Goli falou É bandas Bandas do mainstream Vamos dizer Bandas tops Eu falo assim Nessa questão Mesmo elas Se você Você escuta Uma coisa que ela fala Tipo o Black Sabbath Por exemplo Que fala Tem músicas que são Setembro negro Não sei o que Opa E o próprio Slayer De repente Você fala Que os caras Dos Slayers É cristão Ou o cara Que toca Death Metal Mas o cara Você não acha Que tipo assim Que Acaba que as pessoas Mesmas Elas fazem As coisas Tipo assim A maneira de falar De protestar Colocar pra fora O que está sentindo ali De repente Não é a mesma forma De agir Porque Na A forma de você A liberdade de expressão De você dizer O que você pensa É diferente de você Chegar e fazer O que você pensa Porque Igual você falou Que a política Está aí o tempo todo Então tipo assim É a mesma coisa Que você falou O cara é anticristo O cara não sei o que Mas a mãe dele De repente é católica Ele não vai chegar lá Ele vai chutar a mãe dele Ou então mesmo Entrar no quarto dela E queimar todas as coisas A menos que ele Então ele vai causar O que? Vai causar um transtorno ali Então tipo assim Se o cara for levar O pé da letra Eu acredito Se todo mundo For levar mesmo A questão De dar Como fala Ver a cidade das coisas Tipo assim A coisa mesmo Aquilo que eu penso Realmente vai causar Um caos até com ele mesmo Estou entendendo O que você está falando Vai cortar aqui Estou entendendo O que você está falando Exatamente o que eu falei Exatamente quis mostrar Que a banda Não era o que ela cantava Que as pessoas ali Apesar da letra Ser ridícula Infantil Dessa última banda Mas as pessoas Não eram infantis Eu tentei fazer isso Na entrevista Para mostrar que não era Só que Você acaba causando O pessoal fica antipatizado Para você Você está mostrando o inverso Estou mostrando exatamente Isso aí que você está falando Estou mostrando que a pessoa Não era tão idiota Quanto que ela estava cantando É isso que eu estava querendo mostrar Entendeu Mas o público Não está interessado nisso O público está interessado Na verdade Só na diversão E não está interessado Na pena Eu digo assim Essas bandas Alguma parte dessas bandas O público realmente Não tem interesse Eu não acredito Que elas vão crescer Porque os públicos Não se interessam por elas Elas não são pessoas Interessantes do público Então acho que assim As bandas Que realmente As pessoas querem ver As pessoas Tem uma coisa de interessante Pode observar As bandas grandes Realmente tem alguma coisa de interessante Se for por exemplo Do ACDC Uma coisa é você cantar Essa coisa do demônio Lá Há 35 anos atrás Era outro contexto mundial Era outra realidade É Austrália Você cantar isso agora Da maneira que os caras Estão fazendo Igual ao ACDC É ridículo Mas o próprio ACDC faz ainda Faz porque é uma coisa Que eles começaram Foi isso que criaram A realidade é desse O Jimmy Renz hoje Queimasse guitarra O Jimmy Renz queimou Naquela época Que naquela época aconteceu Mas ele queimar hoje Não faz sentido Já causou uma estranheza O cara do The Who Queimar Agora você falou a verdade O Slayer Por exemplo É contraditório É preferível o cara Parar com a banda Do que começar A ter um comportamento Completamente contrário Do que ele faz Eu acho que é perigo O cara Igual ao Metálica também Deveria ter parado Há muito tempo E assim Eu acredito que Os próprios ídolos Dessas pessoas A gente A própria Igual aqui Você Porque por exemplo O Consenso Suburbano Eu nunca vi Uma mudança radical De atitude Eu nunca vi São 17 anos 19 19 Uma mudança radical Por exemplo Não é se fazer Tipo a gente zero Não vai acontecer isso Uma mudança total Na sua vida Você vai continuar Tocando punk rock Uma mudança radical Agora é verdade O que você falou Não adianta você Criar uma banda Com radicalismo Que você não vive Exatamente Mas depois que você Você não vai conseguir Manter isso É a mesma coisa Que eu estou falando Dessa banda De tocar o CDC Isso não é a realidade É uma brincadeira Exato Mas isso também Não fica Não é Essa demagogia Ela se forma Não só através Do contexto Musical também Não É do ser humano Todo Porque as vezes O ser humano Fala uma coisa E age de outra forma Mas a música Não tem uma democracia Acho que já vem Do ser humano A música não pode ter Uma democracia Eu não quero Para fazer o que quiser Não Pode A arte é livre A liberdade de expressão Só que isso Mas você acha Que Nós temos direitos e deveres Também Não é para você fazer Tudo o que você quiser Senão vai virar um ditador Também vai fazer Sai matando os outros Eu estou afim de matar Os outros Eu vou sair matando Todo mundo Não O Enio Por um lado Está super certo Mas o que eu acho Também é o seguinte Também tem uma questão De respeito Né cara Porque se não Fica Tipo assim A partir de amanhã Ninguém também Precisa de levar Esse tipo de banda A sério Mas quando eu digo isso Em todos os sentidos De lá Pode ir que vocês vão tocar Chegar lá Falar não Vocês vão tocar não Vocês são da zoeira Nós também Eu falo é de zoeira Eu monto os trens de zoeira Os festivales que eu faço Não existem não Então quer dizer Os caras brincam tanto Que quando Assim Quando a gente tem contato Com as raças Você não sabe Qual que é dos caras mesmo Fica uma coisa muito estranha Causa uma estranheza Muito grande mesmo E aqui não tem ninguém radical Aqui Você sabe Você convive com a gente Você também não é Super tranquilo Mas fica estranho Porque Você está ali Dando um espaço Para os caras Você não sabe Qual que é dos caras mesmo Aí o Enio fala Ah mas não pode ter Uma democracia Que você falou Beleza Mas cara Tem que ter respeito Na democracia Sabe por quê Porque a liberdade Sem respeito E sem parâmetro Você pode virar um ditador Cara Você tem a liberdade Então você pode amanhã Pô Beleza Eu posso ser livre Eu tenho a minha liberdade Então eu vou começar a matar Todo mundo Porque é a minha liberdade Não Hoje uma liberdade Ela tem que Ela tem que ter um parâmetro Você tem que ter um respeito Ela termina onde que começa a surda Justamente Você tem que saber É Justamente Justamente Aí você vem Num programa como o nosso Entendeu Ou em outros programas também Com irmãos Como a gente gosta de brincar Que a gente tem grandes amigos Que fazem também programas E faz o que quer Depois também Cara Você não pode Preocupar de ouvir O que não quer E aqui no Capitão Negó Nós não estamos aqui Para não falar O que a gente acha Muito pelo contrário Nós estamos aqui Para falar o que a gente pensa E eles também E eles também A gente dá voz Não Mas justamente Nós demos voz Para os caras Beleza As portas Vão estar sempre abertas Mas a gente Tem que falar também Entendeu A gente não pode ficar aqui Essa coisa de Porque o Marcelo O Marcelo Ele tem a vida dele Eu tenho a minha Você tem a sua O Enio tem a dele A nossa equipe O Pedro O Marco Todo mundo Cada um Pô Também A gente tem o direito Dessas coisas Causar estranheza na gente Cara Mas desde quando Desde quando você propôs A fazer o programa Você não avisou Não avisou os caras Que que eles vinham tocar Não Eles vieram fazer o programa Então eles vieram com a música deles Nós não conhecemos a música deles Então Nós temos Até que A certo ponto Nós não temos que aceitar Os caras vieram tocar Mas em nenhum momento A gente Diz pra uma banda Que ela não poderia tocar aqui Justamente Só tá dando a minha opinião É isso que eu tô falando Eu acho Totalmente Bacana Também o fato Da banda vir E você não saber O que que é O que que pensa O que que ele vai tocar Porque tipo assim Tanto é uma surpresa Pra eles Quanto pra nós É como né Foi colocado Na primeira coisa Quando começa o Capitã Aqui a gente não tá Pra falar Como você deve se portar Ou como você não Você A pessoa tem O direito de ser Quem que ela é Né De fazer o que que ela quiser E pronto Até o ponto Até o limite Igual né O limite da liberdade De ter o respeito mútuo Mas aqui nesse momento Eu tô dando A minha opinião Não tô dando nem a opinião Do programa Tanto que Tem alguns momentos Que ele não vai concordar comigo Eu também não vou É Isso Eu tô dando O seu ponto de vista Então Esse Nesse contexto Que você falou Isso gere Até tipo O O O homem Com a mulher O casal O pai Com o filho E com a mãe E tudo mais Uma discussão Uma discussão Desculpa de tempo Uma discussão Extremamente saudável Porque A gente A gente fala O que a gente acha A banda também Externa o que ela acha E isso sim Contando coisa Contando coisa pra eles Tentando Mostrar Quem eles são Pra um público Que não se interessa Por isso Então pra mim Virou uma perda Uma grande perda De tempo Porque lá no chat Eu não via ninguém interessado Depois eu não via ninguém interessado A própria banda Não tava interessada Então Ficou uma coisa Quase que Do meu ponto de vista Chata e ridícula Mas por causa disso Também eu acho Que essas bandas A chance delas É a minha opinião Delas cresceria pouco Porque elas não causam Nas pessoas A vontade De se conhecer Eu Por exemplo Eu toco já há bastante tempo Quantas e quantas pessoas Já chegaram perto de mim Querendo me conhecer Querendo saber o que eu penso Você entendeu? Porque elas Observaram Todos esses anos O meu modo de agir Eu não era um de um dia Outro de outro Não Eu sempre falava Não Tipo você vê Você fazia assim Você sempre agiu dessa maneira Quer dizer Sempre passei alguma ideia Dentro das minhas músicas Ou nos trabalhos que eu fazia Ou no mixagem Então várias pessoas Chegaram e passaram Não O pessoal falou que você é assim Assim, assim, assim Então eles tiveram interesse De vir atrás de mim Mas eu não vejo O interesse do público Em relação às bandas Eu não vejo realmente Das pessoas das bandas E o nosso programa É aqui de Belo Horizonte As pessoas moram aqui em Belo Horizonte Então eu não acredito Por exemplo Gilmarge é uma pessoa Que as pessoas se interessam por ele O Cleo As pessoas se interessam também Por o trabalho do Cleo Mas na hora que a gente Estava conversando no bastidor Demetro mesmo Falou que Essa igual a essa banda Essa última agora Que fala da bebida Demetro chegou até a falar Estou julgando você no mato Chegou até a falar Que tem gente que interessa Porque eles estão cantando Você está entendendo? Talvez você ache que não tem Mas tem gente que interessa Eu não falei pelos que estão cantando Eu falei que interessa Pela pessoa deles Por quem eles são De onde que eles veem O que que eles pensam O que que eles fazem Isso acha que o público Não vai estar interessado Então a minha entrevista Não tinha mais sentido Eu acho que Eu acho que na verdade Tipo assim Tem até pessoas Que possam Virem se interessar por isso Como tem pessoas que não Não tem Porque temática Temática é o seguinte Temática Cada pessoa vive A sua realidade Mas hoje Só te cortando aqui Pelo chat Pelo que a gente tem conversado E visto As pessoas não tem interesse É não O que o Marcelo está falando É numa coisa Mais ampla Assim Eu estou dizendo O que eu falei Nos bastidores É o seguinte Qualquer assunto Que você tocar Todo mundo vive Alguma coisa Cara Tem cara que vive Só beber a vida inteira E tudo Então Aquele grupo ali Curte aquilo ali O que a gente está falando É mais uma vez Além de ter que ratificar Que o Marcelo está dando A opinião dele Ele não está dando A opinião Nem do Capitão Legal Nem a minha De ninguém Ele está dando A opinião dele Cada um aqui É Porque ele era o cara Diretamente envolvido Em vir aqui E tentar extrair Do artista Que estava aqui dentro Alguma coisa Como ele viu Nas últimas bandas Falta de completo interesse Tanto da galera do chat Como da própria banda Que era a primeira A ter esse interesse De pô não Vou mostrar um outro lado Porque pô Vou pegar uma coisa aqui Que foi do mainstream O Mamonas assassina Aquela coisa ridícula Que aparecia zoando Todo mundo Pô Você não sabe Qual que era a essência Dos caras Entendeu Talvez de repente Tinha muita essência ali Que o Marcelo começou A querer buscar É isso Justamente para blindar A banda Do que ela apresenta No palco E mostrar o outro lado dela Entendeu Então é só isso Que ele está falando A música é ridícula Mas você vê Que os caras tem conteúdo Os caras tem conteúdo Pra caramba Entendeu Então é isso Então quer dizer Eles estão fazendo Aquela coisa ridícula Porque eles gostam E querem fazer Aquele negócio mesmo E eu estou dizendo ridícula Porque eu acho Não que é o capitão Que todo mundo acha Não Eu acho A letra é boba Como eu acho também A letra do ICDC boba Como eu acho também As letras de algumas músicas Do Black Sabbath Idiotas Não é porque eu gosto Do Black Sabbath Que eu tenho que gostar De todas as letras Eu tenho que gostar De tudo que eles fazem Você tem que ter o mínimo Já vi pessoas Que falam Não, eu gosto de tudo Da banda Não gosto Não existe nenhuma banda Que eu gosto de tudo Não tem como Os caras tem que fazer E os caras fazem merda também Você tem que ter Condições de analisar O que os caras fazem O que o cara faz de bom O que o cara faz ruim Quando a gente está fazendo merda Você fala Pô, o cara está fazendo merda Não existe a perfeição Não existe a perfeição Ninguém tem obrigação disso Mas a gente tem que ter Consciência disso Igual o Black Sabbath Fazia música lá De dedilhado De amorzinho De namorado Parece a música sertaneja Mas é que Igual com a última banda Você acha que eles Não tem consciência Que vocês estão fazendo Aquela letra, não? Exatamente Mas quando eu fiz Entrevista Eu não mostrei exatamente Que os caras Eles têm conteúdo Conteúdo O que eles estavam fazendo Aquilo que eles sabiam O que eles estavam fazendo Então eles estavam zoando Eles estavam zoando Eu quis mostrar Que a banda Era além daquela zoação Eu quis mostrar isso Eu acho que ficou Muito bem claro Que os caras têm conteúdo Tanto que um lá É sindicalista Só que o público Não está interessado O público está interessado Em zoar, ué Sim, igual eles Só isso Então Tipo assim Eu acho que Nós estamos meio que Só para completar Na verdade Eu quase que vou fugir Disso aí agora É um recado Que eu tenho que dar Porque eu tenho Observado isso aí Ao longo do programa também É o seguinte Está migrando Da MPB Para o rock Uma frescuragem Que tem que acabar Entendeu? Assim E quando eu falo Frescuragem É frescuragem mesmo Aquela frescuragem Que vem Que a MPB tem A MPB Ela é Nutrida Munida Dessa coisa Primeiro de uma Baita De uma arrogância Violenta De uma Subirba Danada E o rock Está começando E de uma frescura Uma frescura monstruosa E muitas bandas Também estão começando A pegar essa frescura Para elas Que é uma frescura Extremamente Puxa vida Nojenta Sabe Tipo De muita frescura Mesmo Em todo sentido No sentido De lidar Com o universo Do rock and roll Ô galera Vamos deixar a frescura Da MPB Lá para a MPB Que ela funcionou Ao longo desses Trinta Quarenta anos De MPB Sabe Rock é outra coisa Rock é outra coisa Rock é polêmico No caso É E não só polêmico No sentido De realmente Ter atitude A gente vê A gente vê Cada coisa aqui Que você fala assim Pô Parece que é um tanto De Sabe Eu não vou citar Nome de Esses grandes Da MPB Entrando aqui Muita frescura Com tudo Aí posa um mosquito No chimbal Aí o cara pede Um paninho Para eu vim Calimpar o mosquito Do chimbal Pô é rock É rock É underground Vamos Meio que Ir nessa onda Porque está difícil Cara Isso aí Eu tomei Eu tomei P da vida Com essa coisa Essa frescura Que está migrando A MPB Para o rock and roll Eu não aceito Cara Eu não aceito O rock tem que ser Agressivo Gilmar Não Eu acho Que o rock É Pelo menos Ponto de vista O roqueiro Ele já nasce Com 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 a atitude Do rock Atitude E agressividade Não é Não chega a ser Também Não Chega a ser Também Chega a ser Também Porque isso Também é uma coisa Que está dentro De cada um De nós Tanto a agressividade Como a paz No caso A roqueira Tem paz Eu sou um cara pacífico Eu não sou um idiota No caso De chegar ao ponto De Então o rock é paz E atitude Ao mesmo tempo O rock é paz E o rock é atitude E o rock É o que Eu acho que o rock Cara Primeiro Não pode ser rotulado Então o rock É tudo E é nada Ao mesmo tempo É Na verdade O rock É o cara Que está mixando As músicas Do Andy Essa aí foi demais O rock É o rock É o rock O rock Que está mixando As músicas A resposta Fica para depois Que você não conseguiu Dar a resposta Eu nem vou dar a resposta Eu estou puto Desculpa em qualquer coisa Na verdade Essa história Do que é o rock É a mesma coisa De perguntar O que é o amor O que é Não sei o que Mas são coisas Que cada um Vai interpretar De uma forma E sentir da forma O cara vai falar O roqueiro sou eu Como o outro Vai falar que é ele E por aí vai Vamos ao que É essa Agora O que é o rock Ele perguntou Mas o que não é o rock Você sabe dizer O que não é Você sabe Eu nem vou falar Eu nem vou falar